Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer, posso ver as promessas. Descobriram que a mulher tem um grande valor e então criaram um dia para homenageá-la. E quando essa mulher é muito especial, todos os votos de felicidade são para o seu coração. Porque além de ser uma mulher aqui na terra, você é uma serva de Deus. Você é uma pessoa que sabe entender os mistérios do Pai, que conhece bem o caminho que te leva ao encontro desse Deus, que pode todas as coisas, esse Deus que tem erguido sua vida, que tem levantado a sua alma. Você é uma mulher sábia, que serve a Deus e Deus guarda o coração de uma mulher como você. Feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na vida Eu vou crer, não vou duvidar